É hoje que eu vou ensinar vocês aí a fazerem o melhor feijão branco com dobradinha que você vai comer na sua vida. Essa comida é bem típica aqui em Belo Horizonte, vende praticamente em quase todos os botecos aqui de BH e eu tenho certeza que se você fizer do jeito que eu tô ensinando aqui, todo mundo aí vai adorar. Então antes da gente continuar, pra gente poder começar essa receita, né? Senta o dedo no like aí que vocês me ajudam demais. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhuma novidade. Combinado? Agora chega de falação, bora comigo pra receita! Pra começar, ó, eu comprei 1kg de dobradinha no mercado e aqui nós vamos tirar essa fibrazinha que tá aqui. Tá vendo? Tem uma fibrazinha, ela é meio muxibenda, tá vendo? Então nós vamos dar um thai aqui com a faca e vamos puxar essa fibra, desse jeito, ó. Olha só como que ela sai, basicamente, que completa, olha, olha só. Tá vendo? Então nós vamos fazer isso com toda dobradinha. Eita, carroquinho. Aí, saiu. Então nós vamos fazer isso aqui, ó, na dobradinha toda, até ela ficar completamente limpa, desse jeito, ó. Limpinha, tá vendo? Ó, desse jeito, tá? E depois que limparmos ela dessa forma, aqui tem mais ou menos 7cm de largura. É desse tamanho que eu gosto pra poder fazer esse prato, tá? Esse feijão branco com dobradinha. Então eu vou cortar ele em tiras, dessa forma aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar tirinhas. Você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode fazer quadrado também, ó. Você pode cortar aqui e cortar no meio. Você pode fazer ela mais grossa também. Você pode usar aí sua imaginação e fazer do jeito que você quiser, tá? Eu gosto de tirinhas assim, ó. E já até, ó, minha tia já até adiantou que cortou pra mim aqui, ó. Ó o tanto de tirinhas. Com essas tirinhas já prontas, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, ó, uma tigela com água, tá vendo? E vamos ter que dar uma lavada nessas dobradinhas. Você pode lavar em água corrente. Só que, essa dica aqui é a dica da minha tia. Você coloca, ó, um pote com água, tá? E pega suco de limão e espreme, ó. Suco de um limão dentro da água. Isso ajuda a retirar o cheiro forte que tem na dobradinha, tá? Porque nós vamos ferventá-la a seguir. Então isso aqui já ajuda no processo de retirar o cheiro, tá bom? Então eu vou deixar isso aqui de molho o tempo que eu for colocar a minha água ali no fogo pra poder ferver. Ou seja, mais ou menos 10, 15 minutinhos. Eu já coloquei ali uma panela no fogo, a água minha vai começar a ferver. Vai ficar aqui 10, 15 minutinhos no máximo, o tempo que ferva a água lá, tá bom? Bom, amigos, como eu falei, ó, minha água já tá aqui fervendo. Passou os 10 minutinhos, eu já escorri a água, tá? Agora é o seguinte, como eu falei, essa água fervendo é pra poder retirar esse cheiro forte que geralmente a dobradinha tem, né? Se for necessário, você pode ferventar essa dobradinha duas vezes. Mas essa dobradinha aqui, que eu comprei, ela tá bem limpinha, ela tá bem top mesmo. Ela nem tá exalando o cheiro, pra falar a verdade, tá? Porém, se a dobradinha que você for usar e estiver exalando muito cheiro, após 5 minutos de fervura, tá? Depois começa a ferver, você conta 5 minutos. Aí, se estiver exalando muito cheiro, cheiro bem forte, aí sim você pode jogar água fora e colocar uma segunda água e ferventar por mais 5 minutos. Combinado? Então, vamos esperar aqui 5 minutinhos pra ver se eu vou ter que colocar mais água pra poder retirar esse cheiro forte. Olha só, passou 5 minutinhos e por incrível que pareça eu tô sentindo um cheiro muito forte. Eu falei que não ia sentir, né? Mas eu senti. Então, o que eu vou fazer? Vou trocar essa água, tá? Vou colocar outra, tá bom? E vou deixar mais 5 minutos após fervura. Combinado? Então, bora lá. Olha aqui, pessoal. Eu esqueci de falar com vocês. Quando eu fui trocar a água, eu dei uma outra lavada na pia, tá? Você tem que lavar ela de novo pra retirar aquela água que tava junto com ela na primeira fervura, tá? Então, agora sim, ó. Vou colocar pra segunda fervura, tá? Quando começar a ferver, vou esperar 5 minutinhos e vou retirar pra gente ir pra nossa próxima etapa. Pronto, meus amigos, ó. Passou mais 5 minutinhos, já tá no jeito e o cheiro forte foi embora, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou drenar isso aqui, vou escorrer, vou dar mais uma lavadinha e vamos pra refogar pra gente começar a montar essa nossa dobradinha com feijão branco. Bom, catou eu aqui já pra gente poder fazer a nossa dobradinha em si, né? Eu gosto de passar pra dobradinha um gosto mais defumado, meus amigos. E pra passar esse gosto mais defumado quando estiver cozinhando, eu coloco o bacon, tá vendo, ó? Bacon, só um pouquinho, porque nós vamos usar também o bacon na segunda etapa, tá? E também gosto de usar um pouquinho de linguiça, só um pouquinho, tá? Não precisa ser muito não, tá vendo, ó? É só isso mesmo. Só pra poder passar um gostinho mais defumado pro nosso, pra nossa dobradinha. Então eu vou deixar isso aqui dourar. Pra acelerar aqui o cozimento, pra acelerar a solta de gordura, né? Eu vou adicionar aqui, ó, uns pinguinhos de nada, ó, só de azeite, tá vendo, ó? Só um pouquinho, ó, só pra poder acelerar. E agora eu vou deixar isso aqui começar a soltar gordura e criar aquela famosa borra aqui que vai dar o sabor pro nosso refogado. Bom, aqui, ó, já tá do jeito que eu queria, soltou a gordurinha e criou a borra, tá vendo, ó? Essa borra aqui, pessoal, é sabor, tá? Então, neste momento, eu vou adicionar aqui, ó, mais ou menos uma colher de alho, tá? E vou adicionar também a minha cebola. Isso vai fazer deglaçar o fundo da panela, vai tirar a borrinha, né, que é puro sabor, tá bom? Então vamos sapecar o braço nisso aqui até sair essa borrinha. Olha, amigos, borrinha já soltou, a cebola tá murchinha. Então é nessa hora que nós vamos colocar, ó, o ácido da nossa receita, que é a dobradinha. E agora sim eu vou começar a temperá-la. Vou adicionar aqui, ó, sal a gosto, tá bom? Pimenta do reino, que também é a gosto. E já tava esquecendo também, meus amigos, ó, do colorau. Vou até abrir aqui, ó, porque eu tinha que ter colocado o colorau junto com a cebola. Mas eu esqueci, mas não tem problema não. Aqui, ó, só colocar o colorau aqui no cantinho, ó, um pouquinho, tá bom? E aqui, ó, só dar uma misturadinha aqui, ó. Se você quiser pode até colocar mais óleo pra ela poder dispersar melhor, tá vendo? Olha aqui, ó, prontinho. Nem precisou fazer aquela etapa. E agora, ó, vou misturar isso tudo aqui, ó. Vou dar uma refogadinha, bem simples. Dei a refogadinha, né, pro colorau dispersar. Vou finalizar com o tomate e o louro. Duas folhinhas de louro. Vou mexer isso aqui, ó, até esse tomate começar a soltar seu líquido. E logo em seguida, nós vamos colocar a água. Olha só, já chegou no jeito, no ponto que eu queria, tá vendo? Tá bem refogadinho, exalando o sabor. E vocês podem até estar escutando o barulinho, olha. Tá vendo? É uma panela de pressão. Vocês podem perceber que eu não falei pra vocês do feijão branco, né? Por quê? O feijão branco eu já tô cozinhando ele aqui, ó. Tá do meu lado aqui, cozinhando, tá? Como um feijão comum. Eu deixei, coloquei na panela de pressão, três dedos acima, com 30 minutos. Deu 30 minutos, vou desligar ele e vou retirar da panela de pressão, porque senão ele vai continuar o cozimento, né? Eu quero que o feijão branco esteja al dente, tá, pessoal? O feijão branco tem que estar al dente, não pode estar muito cozido, tá bom? Feijão branco, pra fazer com dobradinha, tem que ser al dente, tá bom? E agora aqui, ó, vamos finalizar jogando água que já tá quente, ó. Joguei a água. O tempo de cozimento da dobradinha, pessoal, varia muito, tá bom? Isso vai depender do boi que você comprar, né? Boi ou a vaca, a gente não sabe, porque aí a gente compra, né? Também vai depender da sua panela de pressão, se ela for bem boa, tá? Geralmente, é 40, 45 minutos, você cozinha a dobradinha, tá bom? Mas aqui é bem simples, eu vou deixar aqui 40, 45 minutos, vou abrir e vou provar a minha dobradinha. Se ela tiver com aquela textura massinha, como se fosse uma carne cozida, né? Beleza, eu vou retirar e já vou pro meu próximo processo. Combinado? Então, você fica de olho aí se a sua panela for bem boa, você abre com 45 minutos e olha a textura. Fechou? Então, vou tampar aqui a minha panela e vou aguardar 45 minutos após pressão. Aqui, meus amigos, acabei de tirar da pressão. Pra ser sincero com vocês, tá? Eu deixei uma hora aqui, 45 minutos. Eu abri, vi que não tava boa e tampei de novo e deixei mais 15 minutos, tá bom? Então, ele demorou uma hora pra cozinhar, pra ficar com a textura perfeita, tá? Agora, nós vamos à montagem desse nosso feijão branco com dobradinha, que é muito mais rápido e bem fácil também. Vamos lá. Bom, pra montar esse feijão branco dobradinha é bem simples. Nós vamos fazer praticamente o que nós fizemos lá, lá pra poder refogar a dobradinha, né? Só que dessa vez, com a quantidade mais bacana, né? De bacon e linguiça. Aqui eu tô usando aquelas linguiças fininhas e linguiça calabresa, tá? A linguiça calabresa eu cortei em cruz, hein? Tá vendo, ó? Dá pra ver pedacinhos, tá vendo? Então, vamos colocar tudo isso aqui com um pouquinho só de azeite, pra poder soltar mais rápido a gordura, né? Dessas duas proteínas, tá bom? Então, vamos refogar aqui. Bom, tudo já fritinho, ó. Formou aquela famosa borra, borra de sabor. Vamos colocar aqui, ó, uma colher de alho. E vamos colocar a cebola, pra poder deglaçar essa borra aqui, ó. Pra poder soltar do fundinho. Vamos lá. Escuta o cheiro aí, que o trem aqui tá... Pensa num trem que cheira. Bom, aqui, ó. Tudo já deglaçado, ó. Você nem vê mais o funginho, tá vendo? A borra tá toda aqui dando sabor pra essa proteína. Agora nós vamos adicionar, ó, o nosso feijão branco. Como eu falei, eu deixei cozinhando ele por 30, 35 minutos e tirei ele ao dente, tá bom? Você pode reparar que ele tá até inteirinho, né? Vou adicionar ele aqui, ó. Todo aqui. Vou misturar. E agora eu vou adicionar o ácido da nossa receita. Que é a nossa dobradinha, tá? Pode adicionar tudo de uma vez só, ó. Com caldo e tudo, viu? Esse caldo tá extremamente saboroso, viu, meus amigos? Mas é muito mesmo. Se você for raiz aí, igual eu sou aqui, tem certeza que eu sei, nessa hora deve estar com água na boca, né? Ó, vou misturar isso tudo aqui e não vou colocar mais sal nem em nenhum outro tipo de tempero. Eu vou deixar isso aqui refogar, tá? E na hora que ele estiver praticamente aqui pronto, eu vou voltar aqui, aí eu vou ver se tá bom de sal e aí sim eu corrijo, beleza? Pra finalizar aqui, ó. Vou adicionar água. E a água aqui já tá fervendo, tá? E agora é só deixar refogar, como eu falei. Vou deixar isso aqui refogar por 10 minutinhos e já volto aqui. Meus amigos, olha só essa maravilha. Olha isso aqui, olha, olha isso, ó. Olha isso, que coisa mais linda. Fala comigo. Se você curte a dobradinha, deve estar salivando aí agora, né? Ó, agora pra finalizar, vamos adicionar aqui, ó, pedaço de tomate. Aqui eu tô usando tomate cereja, mas se você não tiver tomate cereja, você pode usar tomate tradicional, tá? Só cortar aí em quadradinho e colocar aqui. Isso vai dar mais frescor pro seu, pra sua dobradinha com feijão branco, tá? Fica uma delícia. Aqui, ó, coloquei ele aqui. Agora eu vou deixar aqui, ó, 5 minutinhos. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, que o sal eu já corrigi, tá? Tava faltando um pouquinho de sal. Corrigi o sal, pimenta do reino, tá perfeito. Agora é só esperar 5 minutinhos pra dar uma cozinhadinha aqui nesse tomate. E vamos lá pra mostrar pra vocês como que ficou essa dobradinha com feijão branco bem mineirinha. Prepare para cenas fortes que eu vou mostrar pra vocês como que nós comemos esse feijão branco dobradinha aqui em Minas. Principalmente no boteco, tá? Olha só. Aqui, ó, você pode ver que eu tenho aqui um bolzinho, né? Geralmente, quando você vai pedir isso num boteco aqui em Belo Horizonte, eles te perguntam se você quer ovo de codorna. Isso mesmo, meus amigos. Nós colocamos ovo de codorna no fundo da cumbuca, né? E coloca o caldo quente. E esse ovo de codorna, ele vai cozinhar e dar uma textura e sabor pra qualquer tipo de caldo espetacular, tá? Então, geralmente, eles pedem três ovinhos de codorna. E agora é só pegar o seu feijão branco dobradinha já fervendo e chuchar aqui dentro desse ovo. E o ovo vai cozinhar com o calor. Olha isso. Agora nós vamos colocar aqui o que a gente chama, em Minas, de capim. Capim, nada mais é que cebolinha picadinha, tá? Acho que dá pra você entender o porquê que chama capim, né? Aqui, ó, e pode colocar bastante, tá bom? Agora vem comigo, pessoal, pra você ver essa maravilha. Olha isso aqui, meus amigos. Olha isso, ó. Topzera demais, né, meus amigos? Bora, deixa eu experimentar essa maravilha aqui. Tava até buscando um ovinho aqui, mas não achei, não. Mas vai aqui você mesmo, ó. Vem cá. Aí, garoto. Ó. Dá licença que agora eu vou experimentar, tá bom? Peraí. Hum, hum. Tá quente. Meus amigos, apesar de eu ter queimado a minha boca, esse feijão branco com dobradinha está espetacular. Vocês não fazem ideia do sabor desse trem aqui, viu? Não fazem. Façam, 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 vendam, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Curtiram essa receita? Se curtiram, não esquecem, cita o dedo nesse like. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nem o vídeo. E se faz essa receitola, me marca em arroba o Wilpropop. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Tchau, tchau.